Senhoras e senhores, a Câmara Municipal da Moita, o Fórum Cultural José Manuel Figueiredo e o projeto Munhos de Vento, Núcleo de Artes Performativas da Moita, é o prazer de vos apresentar o Mandarim. Meus caros, sois bem-vindos, e aqui vereis a história, homem em qual a todos vós, tão igual como se olhassem. E se, isso é perfeitura, não gostei. Não é? Feio? Nada? É expectável que os desejos se tornem vivos Nem mais que a vida e o que os façam partir Mas isso que importa, nós só vivemos uma vez É melhor viver a jeito que tudo dá a ser Escolhas, livre-arbítrio, são escolhas És o que as fazes És o que ganha, tudo sais a ver Escolhas, livre-arbítrio, são escolhas Silêncio Descomungado Estás ou mais, insistes em ficar aqui Nem mais desse teu ameixinho Mérides Porquê NÃO? Voltas lá para baixo Sombras e agentes são final de botas O teu domínio Ótica, sim, vem-te Ótica 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 A 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 Ao Nen é, teodoro, bom dia. Ou será boa tarde. Beijo, bonito de tudo! Estar aqui já é doloroso. Não sei como é que vou aguentar isto. Ah, mas é segunda-feira. Já falta pouco. Alguém sabe se há feriados neste mês. Ah, enfim. Não penso nisso. E pior, vem aqui. Mês de 31 dias. Fausto! Só sessão estava às potícias. E adoro. O chupo anda lá no fim de semana. Foi bom? Não. Passou-se... Sem dinheiro, olha. Mal saído, cara. Não digas-te não arranjaste para aí uma gaja boa te orientaste a despesa. Aquela, a da outra vez. Uma faiosa. Calma, não eras então mal. É pá, mas um gajo já não se pode embergar. E ganhei-me. Tenho um dó. Dó? Se Deus tivesse dó já para falar de justiça, permeavam-me com lotaria. Olha, era aqui a mim, Henrique. Estou farto de jogar. Não sei nada. E isso porque tu és um falhado. Todos vocês são os falhados. Olha para mim aqui. Um cheque da sogra por ser um género tão lindo e tão amoroso. Hum hum. Então e se ela soubesse que andas a enganar e filha? Oh, mas faça coisa bem feita. Além disso... Afentador. Tudo isso... São ninharias, Barber. Trivialidades, detalhes, pochete da sogrinha, meio dúzia troca os maus permidos. És muito fina. Quem sabe? Eu quero mais. Aliás, eu quero tudo. O que tenho direito? As melhores casas, as melhores carros, os melhores perfumes e roupas. As minhas mais velhas. Enfim, a vida. Que dói. Eu também quero muita coisa, mas temos que ser realistas. Não passamos daqui, nesta vida em que fã, a barrar-vos a esta cadeira, a que filhares nestes papéis e até pretendem de maldade. Não. Eu não aceito, Fausto. Eu prefiro vender-me a alma ao diabo e continuar a viver assim. Olha, ele que te ouça, mas... se por acaso conseguis alguma coisa, não te esqueças aqui da rapaziada. Não. Disso podem estar certos. Os amigos são para sempre. Mesmo uns idiotas como vocês. Bem, aqui os idiotas estão de saída. Amanhã vou para casa que tenho a mulherzinha à espera. E tu? Ainda ficas? Tenho de ficar a provar umas coisas. Eu vou combater. Este aqui trabalho para a vida inteira. Caminhar! Tchau. Tchau. O que é o senhor? Já me deram vários nomes, sabe? Mas o que eu prefiro é... Mephistófilos. Mepis-quê? Mephistófilos. Nome curioso. Estrangeiro? Bem, podemos dizer que sim. Mas vamos ao que me trouxe aqui. Sim. Eu estou aqui para o ajudar-te. A mim? Assim. Diga-me. Sente-se feliz? Feliz? Como feliz? Se é feliz. Se nada lhe falta. Se o seu coração bate leve com um passarinho. Se ama toda a gente. Se toda a gente o ama. Se nunca pensa na morte. Se dorme com um justo e sorri. Eu vou repetir a pergunta. O Teodoro é feliz. Bem, não. Nesses termos? Não. O Teodoro não é feliz. E não é feliz porque senta falta... De quê? De tudo. Mas afinal o que sabe o senhor a respeito da minha vida? Sei o que interessa saber. Sei que o Teodoro é um homem ambicioso. Sei que o seu salário está um pouco acima de limiar a miséria. Também sei que é um bom rapaz. Em suma, sei que é apenas humano. E, como tal, eu vim contar-lhe uma história. Começa assim. Lá, bem longe dos confins da China, existe um mandarin. Um homem mais rico do que todos os reis e príncipes da história. De ele nada conheces. Nem o seu nome, nem o seu semblante, nem a seda que se vestes. E, no entanto, e para que possas herdar toda a sua fortuna, basta que toques esta simples canteira. Ele soltará apenas um suspiro lá dos confins da Mongólia. Será então um cadáver. E tu verás os teus pés mais ouro do que sonha a missão de imodular. Tu, que me escutas, és um homem mortal. Tocarás tu a campainha. Tocar eu a papainha. O senhor é doido. Super. Vamos, tio Doura. Vá, força. Toque a campainha. Seja um forte. Aqui está a sua história, estimado Teodoro. Os seus rendimentos são por banho social. Pense bem, há tanta coisa por aí prestes a ser colhida. Saboreada, vinhos tão preciosos que custam fortunas. E quem bebe o primeiro cálice não hesitará, primeiro e segundo, em assassinar o próprio pai. Na Europa, fabricam-se veículos tão luxuosos que transformam em deuses quem os conduz. E, de certo, já ouviu falar de casas, palácios riquíssimos. Nubilados de estilo e de conforto. Enfim, tudo aquilo a que se pode chamar bem-aventurado. Eu sei tudo isso, mas, no entanto... Já ouviu falar dos gozos terrestres. Lourdes. Paris. Nova Iorque. Casinos. Cabareias. E, a mim, Teodoro. Permita-me que lhe fale de mulheres. Seres diferentes daqueles que conhecem e que se chamam de... Vêbias. As mulheres, Teodoro. São uma sinfonia de perfumes, sedas e joias. O dedicado poema, formas e texturas. Ai, que satisfação inarrável para os dedos que correr, Teodoro. Talpar essas maravilhas. Esses cabelos cor-do-ouro ou cor-das-trevas. A pele fresca. Delírio orvalhado. Os braços. Os seios. Ora... Tudo isto está para além. Muito infinitamente para além da miséria do seu ordenado. Confesso ao menos que as minhas palavras não têm o fundo da verdade. Ok. Então passamos assim. O que me diz a mil milhões de minutos? Eu bem sei. É uma bagatela. Mas enfim. Constitui apenas o primeiro passo a tomar. No caminho. Para a publicidade. Sério. Nem a porra dos que funciona, homem. O que eu fiz? O que há? O que você quer? O que há? O mandarim. O tal mandarim do fundo da China está...? Acreto. Cheio dramático. É mais inútil à sociedade do que o seixo na boca de um cão escomiado. Chegou para ele a hora da transformação. O segredo das coisas da natureza. A Terra é assim, não é? Ligava um homem apodrecido e restituiu-a à Terra como um vegetal viçoso. Nem pode ser que ele, inútil como é à sociedade, possa vir a ser útil noutra Terra como uma rosa perfumada ou uma álcool. Matar o meu filho é quase sempre equilibrar as necessidades universais. Deixe-me pensar. Ele propõe a diabólica. Eu nunca acreditei no diabo. Ou até mesmo em Deus. Mas eu começo a duvidar. De que substância será feita a esta criatura? Não. Eu não acredito. Céu e inferno são concepções sociais para uso da pleba. E eu? Essa classe média. Não há de temer. Conselham então a que toque a capaíra. Deixo-me resumir. A morte desse velho mandarim idiota traz da Algiveira alguns milhões de euros. Medite bem em que a cidade é solto. Reveja-se na glória humana. É só agarrar a capaíra e fazer ruim. Como a quem chama o criado. Nem sangue, nem agonias. Apenas limpeza e serenidade. Vamos, Tio Doro. Não sei o que é. Vá. Toque a capaíra. Seja homem. Oh! Oh! Petit Chico. Morreu? Completamente. Estava à beira de um riacho. Almoçaram para pegar ela. E agora já és morto. Sobre a regla verde. Pansa para o ar. Todo vestido de seda amarela. Amanhã será o seu funeral. E que a sabedoria de Confúcio possa guiar a sua alma. E aí? É porque no nem não se fazia. Seleza. Andes. Daí? E a minha vene. E a minha vene. É o meu tente. Ah, não sei. Porque só que eu faço. E o meu tente de meirei. É claro que estou valendo. Eu não sei. Ai, 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 Tio Doro, Tio Doro, desejo não acreditar no mal, mas eu acredito em ti, não é o bonito, dor e compaixão, tristeza e felicidade, guerra e paz, enfim, o equilíbrio. Sabes, há já algum tempo que te observa, melhor dizendo, é de ti quem eu tenho de tomar conta, e no entanto, sou como tu, trevas e humus. A batalha ancestral, constante, trava-se todos os dias nas nossas consciências e nos corações dos homens. Um conflito entre aquilo que nós sabemos que é o correto e o que nos é dito como verdadeiro. Para isso que inferno estão mesmo aqui? E tu? Esmagado em triângulos. Jogo cruel. E as regras? Não são permitidas interferências, apenas influências. Dúvida e arrependimento. Ah, preciosa bênção, que mais nenhuma outra criatura, em nenhum outro mundo, em nenhum outro universo foi dado a sentir. E as regras? Sempre como é estranho, fiz uma vez, apenas um bate, misero talvez, filho bem amado. E as regras? Amém. 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 Não é assim tão fácil, eu preciso, eu preciso de sensibilidade, somente em frente ao medo, é curva-nos nobeza, nobeza e no coração, e tudo pior, eu queria ser tão nobeza, assim, permitirei a dor, deixarei aqui em frente o amor e o medo das tuas próprias escolhas, com a esperança de pensar, e ervas em cima delas. Música 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 Acorda, oh bela adormecida. Estás a trabalhar para a promoção. Já é de dia. Não. Bem, vocês podem não acreditar-me, mas eu... Tive um sonho estranhíssimo. Um homem ainda mais estranho. Bem, 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 bem. Abena das a sonhar com um homem estranho. E nada disso. Uma espécie de pesadelo. Um chileiro. Tchidoro, não conto mais. Acho que estou com medo dos pormenores. Tchidoro, o senhor é advogado e quer falar contigo. Bom dia, doutor. Sr. Huberto, sou um pediado de vossa defensa. Sou um representante da firma Prick Alves e Companhia de Macau em Hong Kong. Trago aqui uma carta que vai explicar toda essa situação. Nós gostaríamos muito que o Sr. Teodoro nos concedesse a benevolência de se tornar nosso cliente. Afinal, o Sr. Teodoro é nesta terra uma fortitude e espelho de carácter. Macau? Por virtude de carácter, o que é isto? Eu agradeço as suas palavras, mas eu não sei o que terá a querer de mim. Por favor, o Sr. Teodoro certamente ignora a herança depositada em seu nome. Herança? HERANÇA? Sim, a herança do chinês Tim Xingu. Diz-se Tim Xingu. Sim, o venerável multimilionário chinês. Sente-se da Brasil Mestre. Desculpe. Disse-se multimilionário. Sim, sim. Multimilionário. E dessa quantia? Quanto é que toca aqui ao nosso amigo Teodoro? Ora bem, pois, tudo. TUDO! Silêncio! Mas como? Porquê eu? Sr. Teodoro, eu não tenho resposta a todas as questões que o senhor possa ter. A mim cabe, unicamente, enquanto representante da firma do chinês do Instituto, comunicar ao Sr. Teodoro que é agora o dono de uma figura imensa. E eu usarei para que não surjam qualquer problemas ou se mantem dificuldades para uso fruto do seu património. Para isso, minha liberdade de trazer uma pequena pontinha de dinheiro, pessoal, para despesas imediatas. 200 mil euros. Parece-lhe bem horror ao momento. É claro! Claro! Muito bem, fico contente. Então voltarei amanhã para tratarmos documento de ação, falámos das ações, património bancário e tudo isso. Claro, com certeza, desfrutem! Eu não acredito! Rapazes! O mundo é nosso! A vida começa agora! Está rico, tio! Está rico! 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 Amém. Amém. Senhor? Senhor, uma esmola, senhora. Tenha paciência. Não tenho mais. Senhor, uma esmola, por favor. Largue! Quero dinheiro? Vá trabalhar! Não! 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 Tipo, está para... Teodoro! O que é meu Deus homem? Acordo! Vós, tu és tu! Quem querias... Shhh! Eu estou a ouvir! Mas... mas ele cai! Estava aqui... eu vi-o! Ah, Teodoro... Nós podemos ter bebido demasiado, mas tu, se a passar todos os limites... Mas sabia que eu devia ter deixado ele ir sozinho para casa, quando te falo uma vez. Não estás a perceber? Eu vi-o! Mas ele cai! Que chifo! Pai, daria a chinesa um morto? Shhh! Não estaria escondido, eu! Teodoro, vamos, ele esta casa, vá! Vamos, vamos! Tu não estás a perceber? Eu conto-lhe cientista! Eu toquei a campainha! Mas agora percebe? Não, pode ser! Anda atrás de mim! Teodoro, vamos... Perciário! Pode ser ser mais feliz... Um céu! Não... видел? Só o que bättre esta aí. Só! Tem poucolyn... Tライ... Pô! Obrigado. Olá, boneca. Primeira vez que vejo por aqui. Amigo vago, não importunes a menina. Ou será que és conhecer todas as namoradas do Teodoro? Não importado. Geralmente, no tempo em nossa presença, não é de alguém para uma... encanjadora? Tem juízo, Wagner! Olha quem! Claro, rapazes. Vim-te aqui. Teodoro. Põe-te lá. Onde é que foste arranjar aquele medirão? Por aí. Nada que me vier no outro. É certo. Mas é extra. Upá, upá! Das melhores que passaram pelas mãos. Estou cansado. O que puder. E a vida... não sabe a nada. Pois é que querias-te o que soubesse. Agarres! Grande besta. É só nisso que pensas? Tenho mesmo pensado? Desde que és rico. Tornaste-te um autêntico gavião. Eu não faço por isso. Elas oferecem-se. É a fé recusar. Continuemos. Vida com sabor, hã? Águas verdadeiras. Não. Vida que saiba a ser consciência. A paz de espírito. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Começas a preocupar-me. Diz-te. O que é te faz falta a ti? Que adquiriste o direito a ter tudo. Sim. Mas é que prezo. Não há um único dia. Um prazer desfrutado. Ou uma noite de paixão. Que não arraste consigo a sua sombra. Do quê? De quem? O velho chinês. Ele está por todo o lado. Percebe-me. Quando eu passeio no jardim. Quando eu entro em casa. Quando eu vou ao teatro. Ao ópera. Lá está ele. Vestido de sede amarela. O espeto. Fálido e morto. No mandarim. Eu já não aguento mais isto. Teodor. Teodor. Lisboa. Arrasta-se a teus pés. E os rodear com luchos, criados, mulheres. Todos te procuram. Cobre-te de presentes. Sim. E porquê? Porque espero o dobro. Favorezinhos. A capa da revista. Dinheiro. Muito dinheiro. Já vou oferecer o ministério. Claro que se eu pagasse a campanha do partido. Eu empresto a Reis e a República. Já subsidiei guerras civis. Eu sustento bancos, clubes e fundações. E o que mais queres? Eu quero. Uma única vez. Poder entrar na minha casa e não haver estirado sobre os meus móveis o fantasma pançudo. O que mais queres? O que mais queres? Eu preciso matar aquele morto. Teodor. Calma-te. Estava em stress. É isso? Fizas descansado. Proponho que... ...facemos uma viagem. Passamos. Ó isso. Pai, desta vez até este falar que faz mal uso da gramática está a fazer bom uso do senso de mim. E isto, Teodoro? Uma viagem. Uma mudança dares e a fazer-te melhor. Sabes? Às vezes penso em se o Mandari tinha família, filhos, netos ou bisnetos. Agora privados de tudo, despejados na rua. Porque eu uso a sua herança sem qualquer critério ou razão. Mas que pergunta! Que culpa tens tu? Vamos embora e acabamos as alucinações assim. Em três tempos. Uma viagem. Para onde? Por aí. Para a Europa. Em busca da salvação. E das viagens mais belas? París? París. 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 Não queres ser mais do que não é Já basta de um mundo a teus pés Não te canses Deixa que eu possa ensinar Sem me limitar Os teus desejos Faças certos direitos ao coração Velhos, novos, o melhor da tensão que houver Estás o mestre da sedução Invalíveis Feitos para conquistar Há veis fortes na arte de terminar-se a esquecer Não há nada de maixão É preciso vencê-la Ser o que há de me esperar Ser o que há de me esperar Ser que é própria da mulher E já que não sabe o que quer É preciso entregar-se Ser que em vez de manar Eu sou sorte de amor São esforço a brilhar Saber ouvir nunca fez mal Querer amar é natural Como a vida E todos queremos saber qual É o melhor plano Para ter sucesso Para ter sucesso E é preciso vencê-la Ser o que há de me esperar Ser o que há de me esperar Ser que é própria da mulher E não sabe o que quer É preciso entregar-se Servir em vez de mandar Eu sou sorte de amor São esforço a brilhar São esforço a brilhar Aplausos 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 Amém. 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 Não. Vai. Siga. Sabe tudo. Só espera. Ou sim. Fica. Desculpe. Mas eu não sou repensa. Vai apenas com a malarina. Nada mais. Não, mas espera. Fica. Desculpe. Eu não quis exigir nada. Apenas achei que eu pudesse fazer alguma companhia. Mas foi o senhor que pediu que seíssemos todos. Eu não compreendo. É verdade. Estava farto daquela euforia artificial em que me brilhei. Eu preciso de paz de espírito e se parecem-me senti-la como olhe para si. É muito amável a sua parte. Dizer que o espírito faz, não é algo? E o que lhe dizem? Que os inspira a paixão, aos torrentes ardentes, Desejam-me, enfim. Como uma concorina do Oriente. Isso porque não o veem realmente. Projeto em si as suas próprias fantasias e misérias pessoais. Como lhe disse. Nada tem o meu a ver com essas fantasias. Sou apenas uma bailarina. Como é que está aqui, neste sítio? És chinesa, por exemplo? Sim. A minha família é antiga e bastante tradicional. Tradicional? Não parece que este parque justifica o seu atual modo de vida? Meu pai. Meu pai. Meu pai era um homem riquíssimo. Doou de fortunas e de gentes. Sempre nos habituou ao que o menor existia. Sempre me preparou para honrar o seu nome e para herdar o seu património. As minhas tardes. As minhas tardes eram passadas a abrir os lagos nos nossos jardins de nufas. Vestida de cedas preciosas. Esperando um homem digno do meu nome. Nunca saí a casa. Saí a companhia das minhas aias e a proteção dos meus criados. Então? Como é que está aqui? Um dia, quando passeava um papagaio de papel, meu pai morreu. Morreu? Sim. Sem um som, sem um gesto. Riu morto. Apenas serenamente, à beira do lago. Todos jurámos a sua morte. A família. O povo da cidade. Os criados. Os criados. Mas o pior estava para vir. Outros fundrais. O advogado do meu par, que me contos que... Este nome era um estrangeiro como seu herdeiro universal e... E agora? E agora não éramos nada. E não tínhamos nada. E depois? O que aconteceu? Os criados abandonaram-nos. Eu e a minha mãe e as minhas irmãs fomos obrigadas a pedir esmola. Algo frio, vaguando pelas ruas. Um dia, eu descobri que a minha bênção e graciosidade me valiam dinheiro. As pessoas gostavam de ver dançar. Ou todas as canções que entoavam-me pelas ruas. Mas... Um homem fluente viu-me. Pediu à minha mãe para que ela me vendesse. Deu trabalhar com bala exótica nos seus espetáculos. Minha mãe aceitou. Pediu-me assim que seguisse aquele homem. E assim deixei a minha terra e a minha família. Triste. Quando foi possível? Eu já perdoei a minha mãe. A miséria era-nos a cometer os atos mais impensáveis. Mishanko, para! Quem é este homem? Mishanko, é o último dos meus festes aviçais. Ele nunca me abandonou. Ainda que todos os outros o fizessem. Ele foi preparado para me proteger ainda que isso me valha à vida. Eu... posso assim dizer que o Mishanko é o único amigo. Mas eu gostaria que aceitasse a minha amizade. E a mim? Tenho podido. Espero o seu nome. Guil. Boa noite, Tio Dora. Boa noite, Tio Dora. Pobre, pobre, Tio Dora. Estás apaixonado. Mas senhor, aqui. Por favor, desfaça o que foi feito. Eu peço-lhe por tudo. É mesmo, Tio Dora. O que está feito, feito está. Não podemos voltar atrás. Mas eu assassinei um homem. Um velho. Mas queres que o mataste e o melhor. Come, dorme, ama. Eu não lamento a mim. Eu choro-lhes tristes que arruinei. A família do mandarim agora dormindo nas ruas. Portanto, tu queres aliviar a tua consciência. Pois bem, ainda vai pedir ajuda à Nossa Senhora das Dois. Eu já tentei. Nem a infinidade de missas que paguei. Ou as catedrais que mandei a erguer. Nada o teve feito. É normal. A vida é um bem precioso. Eu não passo de miserável. Ora, Tio Dora... Tio Dora não é consciência, pá. Coração. Já para não falar da paixão. Uuuh! Da paixão pela bela Lio. E se for, ajudou-me a perspectivar a dimensão do meu ato-canalha. Por favor. Livra-me das riquezas. Ressuscita o mandarim. Que estrutura a paz da miséria. Deu de coração. Pra mim, a gente vai a moto. Onde ele vai a estar. Oxente! Que dificuldade. Não serás o primeiro Que entregue a sua alma Em troca do meu dinheiro Não falo a pena agora Não falo a pena 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 Seu exemplo de porto Amor Seu demi o dinheiro O que é isso? Não vale a pena a condição Não vale a pena a vida O que eu tenho que dar O que eu tenho que ir Sou eu Simplesmente não pode ser Estás preocupado Está feito, feito está E não iremos muito voltar Simplesmente não pode ser Não podes continuar a dirigir Como fizeste há pouco Senhora Perdão Mas agir em vossa defesa Senhor Teodoro Não é uma ameaça Pelo menos tenho É igual a todos os pobres De ser próximo de vós Ofendem-nos com a presença deles Dos seus olhares Do seu dinheiro Bichão Nós já não estamos na China Eu Já não sou quem era E é bom que tu Também não Senhora Jurei defender-vos com a minha vida Só porque juraste a meu pai E se eu te pedisse Que mudasses Nunca poderia deixar de a proteger E de morrer por si se necessário Mas eu só quero Que vivas por mim Que vivas por mim Que vivas por mim já O que é que eu represento para ti? Não respondes? Não posso Por que? Por que? Porque não sou digre Do que sinto Nem do que desejo Porque existo o seu êxito Senhora Eu não sei ser de outra forma 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 Amém. Inchante. Quero fazer-te um pedido. Dizei. Respeito ao Sr. Teodoro. Esse homem! Porquê? Porque eu te ordeno. Não penso. Aplausos. Diz. Estou aqui. Citidoro, estou aqui, conforme pediu. Doutor Silvestre. Obrigado por ter vindo. Estão aqui. Eu mandei-os chamar porque eu preciso da sua ajuda. Mas claro. O seu pedido, para mim, é uma ordem. Ora, ainda bem. Eu pretendo devolver toda a minha fortuna. Peço desculpa. O senhor quer devolver o quê? Como está? Ouvi falar em devolver. Sim. Eu tomei uma decisão difícil, mas a única acertada. Eu vou devolver toda a minha fortuna aos legítimos herdeiros de Xipu. O quê? Ai, o homem que passou a ser... Não insistam. Já está decidido. O que é que vem a ser isto? O Teodoro quer devolver a fortuna. Ah, recuperar a minha vida? Oh, Teodoro, Teodoro, Teodoro... Vamos lá ser razoáveis, tá? Tu não tens nada para recuperar porque antes nada tinhas. Lembras-te? Eu não estou bem. Não vai, Teodoro, tu não queres mesmo fazer isso, pois não. Senhor Teodoro, por favor, pense melhor. Ou isto aos seus amigos. Eu não estou bem. Preciso de um medo. Olha, Teodoro, olha. Jogas pelas intenções absurdas e egoístas que causaram uma vaga. Nós vamos lá fora e quando voltarmos, espero teres mudado ideias. Isso não se faz, pois é traição, é cobardia. Está aqui o Teodoro. Estas lá as tuas intenções? Hoje de manhã nasceu uma ideia para ir para a China. Eu vou procurar o padrão do Mandarim. Ir para a China? Assim é à toa? Não será à toa. Por isso mandei-te chamar o Doutor Silvestre. Sendo representante de uma firma de advogados em Macau, certamente terá contatos e nos facilitarão as buscas. Doutor Silvestre, eu gostaria que vos acompanhasse. Claro, senhor Teodoro. Mas se vocês verem certamente integrar uma viagem dessas, irá ter grandes custos. É claro que dinheiro não é problema. Por pouco tempo. Bem, e quando encontrares a família do Compo Mandarim? Eu pretendo envolver tudo. Nem para legitimar a situação, tenho de casar com uma das senhoras da família. Já passei em tudo. Viajaremos de paquete para conseguirmos levar algumas ofertas de forma a minimizar o sofrimento que o casei àquelas... pobres pessoas. E os teus amigos? Eu pretendo conservar a vossa amizade. Mas não, mas senhor. Bem, por eles não falo. Mas não pretendo continuar a ser teu melhor amigo. Vem comigo forte. Ajuda-me nesta peregrinação. Irei, Teodoro, irei. Mas que era verdade, o que é que faz a bailarina chinesa nesta história? Viu o criado dela à tua porta? Ela é a filha de Xifre. Oh, meu Deus. Eu paguei uma boa quantia. O empresário quer comprar-o. De forma a dar-lhe a liberdade. Ela não sabe nunca que fui eu, com um toque de campainha. Ela se é na lágrima miséria. E por isso, tencionas casar com ela? Não. Eu tenho senhor casar com ela porque é amo. Ela sabe? Ainda não. Ela vê-me como um bom amigo. Um homem de moral vê-te com a ironia. Bem, eu terei de ir preparar a piazza. Irei falar com o general Camigolfo. O embaixador da polícia, em Pequim, será a pessoa certa para vos ajudar. Não posso esperar para o partido. Lilo. Boas notícias. Partimos amanhã. Amanhã? Sim. Para a sua bem-amada China. Voltará para junto da sua família e não está feliz? Sim. O senhor Teodoro já me ajudou tanto. Voltou-me a honra e a dignidade, eu não sei. Não sei como é que alguma vez eu te poderei agradecer. Vê-la feliz. É melhor que aconteça e que alguma vez prefere ter. Certo já compreendeu o que eu sinto por si. Teodoro. Eu quero que escutas as minhas palavras sem me julgar. Sim. Eu já percebi que os seus sentimentos ultrapassam a amizade, mas... Eu quero que saiba... Que... Eu não posso contribuir da mesma forma. No entanto... Se parece a sua vontade, eu... Eu estou disposta a entregar-me assim. Porque pode ser minha copilha? Sim. Eu não posso ser mais... Porquanto ela me chamo. Me chamo, seu criado? Sim. Eu chamo. Meu único amor. Meu companheiro de viagem. Mas... Se assim é, porquê que ainda não se entenderam? Não é assim tão fácil. As nossas diferenças sociais sempre foram um obstáculo a esse amor. Os meus pais nunca permitiriam que nós nos casássemos e... Mesmo que fomos embora com o meu pai, esse preconceito não acabou. Tá bom. Eu continuo à espera que o Enxante perca o medo e... E me faça a sua mulher. Desculpa. Digo. Eu souber a esperar. Eu acredito que, com o tempo, consiga esquecer o Enxante e a sua paixão de perigo. que me dizem. Sem andar. No meu sonho eu vi a miragem. Meu sonho é via. Fogo é luz. A forma de que és imagem. É chamo a criar. Sem andar. Tu tens este poder. Mesmo sem sorrir Tão serena, tão pequena És mais frágil do que eu E enquanto o mundo te seguras O destino que é o meu Não sei se te respondi E sei que não te irei perder Faz perdida, já sentida A paz que eu esqueci Porque trazem-se a inocência E a sangue vai me assustar Tu és a razão Da minha alma e do coração Se ninguém te irei perdar E para aprender E a sangue vai dar Um sonho para vir a miragem A forma de criar as imagens E Deus é o seu ideal Eu vou como o meu Me chama que acende Ao silêncio que falta já me dizer O teu amor para me salvar Aprender a ir a curar Para sempre a imunidade Não será do mais Já me dá No sonho e a miragem Essa forma da vida e imagem E dele foi ideal A chame a acerder O silêncio que falas tem de querer O que é que é que é que é Tão serena, tão pequena És mais frágil do que eu E contudo, tudo segura O destino que é o meu O silêncio que falas tem de querer Bem-vindos. Espero que a viagem tenha sido fácil. Muito obrigado, senador Camimbo. A viagem foi ex-cevente. Deixe-me apresentar-lhe o negativo desta viagem. Sr. Teodoro Silva, guardeiro ex-cevente homem. Muito prazer, Sr. Teodoro. A nossa embaixada põe-se com a sua presença e a dos seus acompanhantes. Também estou aqui, assim como a minha bela esposa, Vladimir. General, muito obrigado por os receber. Minha senhora, perdoe-me. Estou aqui dentro, mas não poderei deixar de a cumprimentar pela sua extraordinária beleza. É muito humável, Sr. Teodoro. Por favor, sentem-se. Os criados encarregados são das batagens. Sra. Elisha, podemos ocupar-vos desta tarefa. Como que o derem, com certeza, façam nesta casa a vossa cama. Bem, deixamos cerimónias. Espero poder tratá-los como amigos. É claro, general. Sinto-me muito rápido. Então vem à procura da família do Vê Tichinfu. Sim. Sabe alguma coisa deles? Não. Mas poderia saber-lhe rapidamente. Isso era ótimo. Quanto mais depressa nos descobrimos, mais tentemos regressar. Mas... já estou com pressa de nos deixar. Estamos tão felizes com a vossa presença. Porque é bom ter visitas, claro. Sim. O meu empresário, Teodoro, sabe o chinês? Sei... duas palavras importantes. Mandarim e chá. Mandarim não é uma palavra chinesa. E ninguém aqui entende. Foi uma invenção dos molhadores portugueses do século XVI. Quando nós tínhamos navegadores. Bem do vosso verbo. Quando nós tínhamos verbos. Eu vou-te verbo. Mandarim. Mas... isso já há pouco de volta. Já não adianta. Reasteito, portanto, chá. Pelo menos, não morrerá. Ahahahah. 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 Assim. Ahahahah. O senhor pretende... Espousar uma senhora da família do Tishnum. E substituir social e economicamente o defunto. Não será fácil, até porque nenhuma das senhoras em que estão aceitaria casar com um bárbaro europeu. Mas por que não? Bárbaro? Sou de uma boa família domínio. Quanto é em universidade? Coimbra? Trabalho em uma repartição pública? Sou um melhor? Mas é estrangeiro. Não espero que concedam honras ou privilégios. General, quero livrar-me da presença odiosa do fantasma de Chico. Nem que para isto eu tenha de devolver tudo e talvez ele assim ser calmo neste mês. Além disso, General, o Teodoro já decidiu com a senhora da família do Beto por casar. Com você? Sim. Chama-se Lio e é a minha acompanhante. Meu Deus! Já vi que o Teodoro não perde tempo. Mas conte-nos como e onde a encontrou. Onde? Em Paris. Como? Presto desculpa, mas eu prefiro apagar este tempo da vida dele. Compreendo. Em cavalheiro. Mas pede-se em dias de distinção. Peço apenas que não refiram na presença dela as verdadeiras razões que o trazem aqui. Nem que sou eu. Responsável pela sua miséria. Claro. Claro. Pode botar para a nossa descrição. Irei ajudá-lo. Irei à procura da primeira e do Tishin-Fu. Eu vou indagar junto do Primeiro-Ministro e do Prince Tom. E depois, Teodoro, quando encontrar os espalhares do defunto, atira-os com outras dúzias de milhões e guarda o resto de vocês. Não. Eu pretendo devolver tudo. Muito bem. Se depois disso a consciência no adormecer e o fantasma persistir, Sim. Sim. Mata-se. Obrigado, senhora Alfonso. Um abraço. Vamos. Vamos. Salve-te, Teodoro. Na China. Sei chinês. Vamos vesti-lo como um mandarim. Vem. 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 Lera-se. Presta-nos nós, Michay. Volta à nossa pátria. Nunca pensei que pudéssemos voltar tão depressa. Sim. Mas quem dera que o nosso regresso fosse diferente O que queres dizer? O regresso digo-te de uma princesa, senhora, de cabeça erguida Afinal, não somos mais do que criados desse Teodoro É certo, mas o senhor Teodoro E se dá não que nos ajuda O homem que me tirou daquele sentido horrível Essas palavras são como pedras que não saem do rosto Eu não fui capaz de impedir o suprimento que a vossa família vos causou Eu não tive os meios nem a força para a libertar E foi preciso que ele Que ele aparecesse com os seus milhões E conseguisse, com um círculo do salário de dedos, comprarmos a liberdade E finalmente conquistarmos Como é de injusto e ingrato? Injusto? Ingrato? Eu nunca, nunca esperei que me libertasses Tal como nunca esperei que eu tirasse do meu lado Não tens qualquer obrigação desde que meu pai morreu Se for essa a sua vontade, deixarei de servi-la Tudo bem Peço que, no entanto, me acompanhes a mim e ao senhor Teodoro Até o encontrar na minha família Depois E se assim o desejares Poderás ser livre Até quando me enxame, até quando? Até quando me enxame, até quando me enxame, até quando? É sempre assim, iluminando o mundo A perfeição que Deus criou Podia sorrir Neste instante toda a terra se moveu E eu senti que estar no Pai O nome é que eu amei O nome é que eu amei E o ardo eu jurei servir Neste seu caminho eu a fui seguir E eu senti que lá no peito O nome é que eu amei O nome é que eu amei O nome é que eu amei Contra o pó no fado do vento A surdidão de Deus criou E o sufrido O nome é que eu amei Neste instante toda a terra se moveu E eu senti que estar no Pai O nome é que eu amei O nome é que eu amei E quando eu jurei servir Neste seu caminho eu a fui seguir E eu senti que lá no Pai O nome é que eu amei O nome é que eu amei O nome é que eu amei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O Teodoro já me contou a sua história. Ouvi, mas continuou a acreditar que é tudo um fruto do imaginário. Uma hernia do destino. O Teodoro é bom e é com o coração cheio de bondade. Pretende salvar o mundo. Através de um amor de fantasia. Amor de fantasia? Eu amo, Lino. Ama? E já se interrogou acerca das razões que sustentou em si morto? Ama? Porque fui eu que a feri. O Teodoro pensa a mala. Porque esse sentimento ali devia a sua consciência da culpa que assumiu. Que era mala. Como forma de recompensar o próprio que me tirou. No fundo, utiliza o amor que não é da troca. Como pode dizer isso? Com que direito? Com o direito que me assiste enquanto mulher. Enquanto mulher que também ama. Sim. O lado de Míria, Sr. General. Mas quem é que disse que eu amou o meu marido? Como? É assim que eu amo, seu idiota. Ou ainda não se percebeu que o meu pai não é de persí desde o primeiro momento em que eu o vi? Eu não sei o que dizer. Ótimo. Não diga nada. Não importa. Deixo-me apenas a maluco e o doro. Teodoro, ao vísceras, bujará. Ah, boas notícias. E se querás? Encontramos a família de Tishin Fu com alguns materiales que incidem. Tcherno. Quisemos partir o quanto mais. Não para eles não dar a submissão outra vez. Que bom, Teodoro. Finalmente. Quando partimos? Amanhã. Amanhã? É preciso avisar a Lívia? Sim. Claro. A pobrezinha vai ficar doer antes. Já tem teu tratado. Vem a região guia. O jovem santo. O tratou, não é? Queria-se instruir muito bem. Sim. Além disso, meus pais eram o que eu fiz. Essa vossa língua como se fosse a minha. O jovem é esperto e, pelo que lhe disseram, confiança. Bem, falemos do trajeto da viagem. O Teodoro começa por subir o rio até Miu. Bela cidade. Tem lá um Buda. Muito bonito. Muito bonito. Depois, a cavalo. Até a grande muralha. E, por fim, dois dias de caminhada, ele estará em Teatro. Brilhante. Não é? Brilhante, Carlos. Bravo. Estarei finalmente livre. Deus te ouça. Vamos cá. Vamos cá. E, por fim, dois dias de caminhada, ele estará em Teatro. Sombras de ti, nada mais será. Se tu andas, princípio e fim. Se tu quiseres, eu te sentirás. Se tu quiseres, eu te sentirás. E tu serás-te assim. E, por fim, dois dias de caminhada, ele estará em Teatro. Acordaste lá em Teatro. Que há Muitos comandes Mesmo numa conhecção Cada vez melhor E não deixes que eu me esqueça de mim Souber de tudo o que eu souber Se tu quiser que Deus preenche em mim Mas tu dizer que eu dançaria E eu Prefiro Viver Presa nos passos Que me levam a ti Não deixes que eu me esqueça de mim Afinal, és tudo o que eu souber Não deixes que eu me esqueça de mim Se tu quiser que Deus preenche em 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 mim Se tu quiser ou seja Ya, Inter. Por aqui, Sr. Teodoro, por aqui. Ou seja, onde está a viúva de Tixin-Fu? E para que a queres, homenzinho de vil? Procuramos a viúva de Tixin-Fu. O venerável momento Liu. Eu sou a viúva de Tixin-Fu. Mas não tenho filha nenhuma chamada Liu. Tinha uma, mas morreu. Mãe, Liu está aqui. Eu sou a viúva. Tu não és a minha filha. Liu está morta. Foi, Natalbica, foste tu quem a vendeu. Sim, fui eu. Que querias que fizesse? Muitos precisavam comer e ela era apenas uma. Qualquer mãe faria o mesmo. Sacrificaram os seus filhos para salvar os outros. Mas Liu está aqui. Voltou para o assunto dos seus. Voltou para-lhes lembrar de vergonha? Para ser apontada nas ruas com o lama de estrangeiros? Minha senhora, eu juro que nunca peguei com o dedo da sua filha. Voltou? Voltou para-se para Vunhã, de ver a cidade com esse lindo chão. Esse criado imundo. Pois procurando o nosso nome e a traição da memória do nosso pai. O que foi que te deixaste para nos lembrar? O que foi que te lembraste da terra que te esqueceu? Volta para trás. Volta para trás. Agora! Vim! 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 E assim tento ficar Ouça, aqui estão certos De que tu morrestes Não esperas que te livremos Sem que alguém te vá chorar Volta para trás 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 Calem-se, calem-se todos Gente minha absurda Teodoro, vamos embora daquilo Espera Fosso, é preciso Tu não queres entregar uma fortuna a estes animais Esta agência é homem sem escrúpulos Tens razão Eu preciso de pensar Teodoro Conheço uma estalagem onde poderemos descansar Vamos Eu nunca pensei Que a minha família me arregaço Eu sei que é difícil Mas deve-te esquecer a tua mãe e as tuas irmãs Não lhes bastou Espezinhar os mais pobres a vida inteira Renego o próprio sangue Em nome de preconceitos e de um estatuto que já não têm Por favor Vem comigo Iremos para onde quiseres Eu farei tudo para te ver fixe Deve ser Teodoro 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 vamos ter problemas Pelos homens paladrões Um nicho em que reconhecê-los Precisamos pôr-nos a salvo o mais rápido possível Ainda desprecebam quem somos e o que temos por trabalho Vão para a floresta Vão para a floresta Não podem ligar aqui Que são os teus assassinos Eu e Sato empatamos Vão! Não podem! Sato Sato O vilhado Estou sozinho Olha, olha Um ratinho branco O que é que vocês querem? Tudo o traves cometido Não Não sei o que vamos ver Já vi que não tens medo Mas sabes Há uma grande diferença entre coragem e estupidez É isso Há! 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 Diz-lhe. 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 Demos bem naqueles ladrões. É verdade. Ficou-lhe a doer o corpo todo. Eres Sato. Fiz o triunfo na armadilha. Bem que desconfiei dele. Por isso é que voltei para trás. Fizeste bem. A esta hora estaria morto. Quando o que lá ficou? Antes o ouro do que a vida, senhor. Certo. Diz-lhe. Onde está Fausto e livre? Procurar um refúgio perto da floresta. De lá de lá. Mas é preciso ir. Não é boa ideia. Os ladrões ainda nos apanham e acabam com o resto. Mas é preciso Liu. Também estou preocupado com Liu. Eu irei sozinho. Irei buscar Liu e Fausto. Teodoro. Por aqui ao antigo mosteiro. Procurar auxílio. Vá. Alexandre. Boa sorte. Tchau. 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 Ahh… Ah. Ah? O quê? Ah… Maozi. Ah.. Precisamos… Tchau. 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 Ok, claro, muito bem, muito bem, começamos num acordo. Ah, para esta, quero outro acordo. Vamos deixar o homem recuperar os seus sentidos, deixar esperar exemplar a história e ver como sucedem os acontecimentos. Se ele abdicar de tudo, a troco de nada, sem esperar qualquer forma de perdão, então, luto, não queres de depressa. Olha, tão perdulário. Mas, se ele abdicar de tudo, unicamente para salvar a sua consciência e a sua alma, então, é meu, melhor dizendo, o seu a seu dono. A um ou do meu, Gabriel. Aceito. Mefis... Mea culpa. Faz uma coisa, Gabriel. O que é, Mefis? Isto parece-me o início de uma bela amassada. É uma calma. É uma calma. É uma calma. Ou seja... Música Teodoro, finalmente, vejo que está recuperado, porém, eu digo, está em mim único ao Fausto, preferiu vales para lá e deixá-los em segurança, não quis arriscar um encontro com os bandidos que rondam o Tienó, eles têm quatro dias na viagem. Fizeste bem, foi melhor assim? Então aí como trataram aqui o mosteiro? Muito bem, depois, naquela noite, quando me deixaste, caminhei até muito perto do mosteiro, desmaiei. Bem, só me lembro de apredar e de estar aqui, no entanto, tenho dormido como há muito não conseguia, sinto-me como novo. E os monges? Parecem estranhos, só vi dois, são suficientes, salvaram a vida. Ainda tentei dar-lhes alguns milhões, mas nem quiseram ouvir-te falar disso. Mas diz-me, confessaste tu, meu livro. Bem, mas sem ânimo. Sem ânimo? Porquê? Porque não tenho para onde voltar. O que queres dizer? A minha casa onde estiver Lio, eu não posso estar com ela. Eu sei que o Teodoro pretende espousá-la. É tempo de eu partir. Esperar que os meus dias sejam curtos na minha espera pela morte, ao menos no eterno vazio não superarei mais. Luciano, ao contrário de que tu pensas, Lio não me ama. Há muito que o coração dela pertence a outro homem. A quem? Acho que eu quiser procurar as respostas, eu não direi mais. Agora portamos. Sabes? Esta noite, pela primeira vez, eu ouvi o Mandarine. Qual Mandarine? O Vierta Tanto. Tio Doro, estáis bem? Lio! Não, mente. Imagina-te uma coisa horrível. Mas aqui estou. Graças a Lin Chang e aos monjos que vêm no Esther Tian Ho. Tio Doro, quero dizer que, enquanto estivermos longe, eu percebi o quanto é importante para mim e para nós. E eu quero dizer que... Por favor, deixe-nos a solto. Lio, quero causar um crime. Um crime? Se eu disser que depois do que tenho para contar, não me voltará a olhar da mesma forma. Isso nunca acontecerá. Agora, entenda. Lio, sou eu o assassino do seu pai. Não. Não é possível. Ele morreu apenas. Ninguém o matou. Não. Sacrifiquei-o à minha ambição e aos meus desejos. Toquei uma campainha e toda a fortuna era minha. Meu pobre pai. É por isso, Lu, que eu não sou digno mais, digno de si. Mas o Tio Doro... O Tio Doro devolveu-me a liberdade e a dignidade. Eu... Eu quero também... dizer que pretendo devolver toda a fortuna. Pá. Mas com uma condição. E essa será... casar-me com o filho? Não. Será casar com alguém que ama mais do que há vida? Alguém de puro e honesto coração. A condição será casar com o Luciano. Sim. É tudo o que eu mais quero. Mas... Ele não aceitará. Principalmente agora... Voltarei a ser filha do... do rico Mandani. Não se preocupe. O tratei de o recompensar por me ter ajudado com os ladrões. Será ajuda económica. O que precisará. Para se aproximar e não enverá. No entanto, tesouro. Eu quero... Eu quero que entregue toda essa fortuna. A quem realmente merece. Ao povo... Ao meu povo que me acompanhou. Nas noites de frio. Que me deu da sua alegria. Eu não quero... Eu não quero o ouro que me afastará muito já. Oh... Como querida. E tu deixas. Mas entregar a mulher que amas aos filhas miseráveis. Vá ao homem. Acá. A beija. Não dá nem a entender. Que és o homem que ela precisa. Sério. Patético. Não é difícil. Tu vá lá. Nós combinamos sem interferências. Olha. Anda cá. Anda cá. Diz. 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 Nada de enconhas. Tu não queiras irritar-me e começar uma queda sem sentido. É claro que assim fará. Essa pobre gente. Vá. Limpa a tua consciência. É de perdão por tudo. Vá à força. Ai, ai, ai. Não. Não, não, não. Isso não vale. É batata. Um amorinho na guerra. Um amorinho na guerra. Já chega. Não mereces mais. Hã? Roda e Miriam. Oi. Deixei-me, embaixador. Não sou mais sua mulher. Paz à sua alma. Sinceramente. E a tua vida? A minha vida és tu. Eu abdiquei-te tudo. Do meu estatuto social, das minhas joias, das cedas luxuosas. Só não abdico de ti. Já te soltava é este. Peço desculpa. Mas eu já não te poderei dar a vida à que estás habituada. Diz-te que estás arruinado, que não consegues fazer nada. Vá, força, vá. Há para fora. Há para fora. É, que é isso? Que é? Está quieto. Caraca. Mas ainda não o veste, Teodoro. Senhora. O que é isto? Senhora, não. Liu. Sim? Casa comigo. Não. 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 Ai. Tu vais para aqui. Pois, mas acaba, a sério. Tu vens para aqui. Muito bem. Está lá no velho de chicana. Bem-visto. Hã? No velho de chicana ou não no velho de chicana, já chega. Meu Deus, como fui egoísta. Mais uma vez. E-te à minha ambição e os meus desejos, os meus caprichos, aferir por ti todos. Olhei no ouvido, o amor que lhe oferecia. Eu te informo. Vladimir. Sim. Ah, que bom, que bom. Não sei como assim, dá o local do professor, sem hipóteses de intervenção. É claro, eu acho que... Ah, não! Ah, não! Sei de uma luz Tão brilhante E eterna Estrela maior Do que o homem Podes imaginar E se o meu sonho Fora sim Humor e jorpe-te-não Pra que se unirá Oh, não! Por que não É a dignidade? Se os três Se vocês terem Pra sempre Não vai e vai Esquecido Sem tempo Nem lugar Se fosse sonhar Um mundo maior Oh, cada um Vai nascer Melhor Não Oh, não! Por que não Vai acreditar? É a senhora 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 Cansado O fim Cansado O fim De tudo O que eu fiz Porque eu fiz E a senhora É a senhora Música E quando viver, e quando sonhar, e quando descerá, 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 Nenhum andaria e ficaria vivo, se tu pudesses suprimir e herdar os nenhones. Obra de Margila, meu semelhante e meu irmão. Aplausos 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 Ok, porque eles obrigam-me sempre a vir aqui assim. Já é a quarta vez. É para mim também. Ok, uma vez mais, obrigada por estarem aí ao mesmo discurso sempre. Sem vocês, o nosso justo filho queria estarmos aqui, a sermos giros, a sermos talentosos, a sermos, de facto, absolutamente brilhantes e divinos. Para além de agradecer ao público, quero agradecer o apoio que tem sido dado ao longo destes quatro anos pela Câmara Municipal da Moita por exceder, de certa forma, o usufruto, vou utilizar uma palavra ali do doutor Silvestre, o usufruto deste espaço do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo. Quero agradecer a colaboração inexcedível e de extraordinária qualidade do Hugo Andrade, que está lá atrás, do Cláudio e do Hugo Andrade. E porque seria a quarta vez que me iria esquecer deles, esteve aqui ao palco nosso apoio técnico. Com licença do Fórum coffee, o José Manuel Figueiredo. O grande rijo de ser a mulher mais chata do universo. Eu vou dizer o nome de cada um deles porque eles merecem. As meninas lindas. A Jéssica, a Sheila, a Cristiana, a Yara, a Carla, a Patrícia, agora não são meninas. O Mário, o Daniel, o João Anjo, a Bruna, a Adriana, o Rafael. E agora aqui neste lado, na primeira fila da equipa, o extraordinário Luíque, o Pinho, o Maravilhoso Dinis, o Maravilhoso Mançal, o Maravilhoso Pedro, a Liguinha Rebeca, o Pinho, o Super-Extra, Deus Jesus, de novo. O meu querido e bem-amado, Pedro Ibarujos, a Chinesa Mãe Gira, de Pantanão, da Miela e, finalmente, o Mães, que salva a todos, a nossa grande Ana de Sátima e uma grande salva de palmas para eles. E agora aqui há uma. Falta o livro. Quem? E o grande, grande, grande demo que temos entre nós. O Pedro. O Pedro. O Pedro. O Pedro. Ah! Pois é. Temos que agradecer também à mãe do Pedro. Ah! O Pedro! O Pedro! É quando nós não podemos ensaiar aqui e vamos para a garagem do Pedro. e a mãe tem sempre café e bolinhos para nós. Boa! Obrigada, Maria. Obrigada. Obrigada. Ah! Já não sei quem quer dizer mais. Beijinhos. Boa noite. Espero que tenham gostado. Não toquem campainhas setas das portas. Ok? Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Imagina Que se o meu son Por assim O oi Escolte-te não Prefiro de não Oh não Porque não Vai acreditar Seus eras Eu sigo Vai Vai Esqueci-o Sem tempo É lugar Se fosse sonhar Um mundo maior Um grande Profei nós E de grande Oh não Porque não É porque O que só O que lhe É que O que até O que fancy O que você Podem É que Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL